Em Rio Preto, um coelhinho adiantado fez a alegria de pacientes do Hospital da Criança e Maternidade. São crianças que fazem o tratamento contra o câncer. Vamos ver? Adivinha só quem resolveu antecipar a visita? É, ele mesmo, o coelhinho da Páscoa, apareceu no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto para fazer a festa com os pacientes da Oncologia Infantil. Junto com ele vieram as coelhinhas, ajudantes mais que especiais para essa missão. E haja bagunça com esses coelhos. A festinha foi comandada pelos voluntários do HCM, que levaram solidariedade e um dia bem diferente para as crianças que fazem o tratamento do câncer. Os pequenos pacientes entraram no clima. Também viraram coelhinhos, só que dos mais agitados. Você brincou do que com ele? Ah, tipo, dançando na cadeira. É, como descobrir a música. Esconde, esconde. É. O coelhinho Felipe roubou a cena. Ele luta contra a leucemia há um ano. E apesar de pequeno, ele é forte e nem parece que está doentinho. Todo falante, ele até pegou o microfone para entrevistar a mamãe. Por que você fica brigando, sorrindo? Porque eu estou vendo você feliz, porque eu estou vendo você bem. Por isso que eu estou sorrindo. Hoje mesmo não era nem para ele ter vindo. Eu trouxe ele só para cada festa, para ele ver que não é só furar, não é só judiar deles. Que também tem a parte dele se divertir, distrair, que ajuda bastante. A festa é de Páscoa, mas parece que é um baile de carnaval. A criançada quer saber de música alta, de dançar e de muito barulho. Só assim para mandar para longe toda a tristeza e também todas as dificuldades do tratamento. E olha só, é diversão o tempo todo. Aliás, esse é o principal objetivo da festa. Isso ajuda no sentido de tirar um pouco o foco do hospital e dos procedimentos. Então é um momento de diversão, de descontração. Para a gente também pensar nesse aspecto das comemorações que eles acabam não tendo nas escolas, por exemplo, por estarem em tratamento. Então a gente traz essas festividades para dentro do hospital. E tem brincadeira, pintura, desenho e, claro, distribuição de chocolate. Esse tipo de iniciativa, pessoal, é tão importante para essa criançada que está fazendo tratamento. Então é um tratamento realmente, muitas vezes, que impacta toda a família. A criançada acaba sofrendo bastante nesse período que fica no hospital. Por isso que iniciativas como essa precisam ser valorizadas. Eles costumam fazer festa de carnaval. Agora a festa com o coelhinho da Páscoa, justamente para a criançada ter um dia de descontração, de compressão também, para tirar um pouco da cabecinha os problemas e as dificuldades do tratamento. E acabam se divertindo bastante. Isso também ajuda. Os especialistas dizem que esses momentos de interação, de alegria, acabam auxiliando bastante na efetividade, na melhora dessas crianças que fazem tratamento no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto.